Ricardo, eu queria tirar uma dúvida, existe uma confusão no mercado com a participação societária da Wine Brands, é Donsul, Global Wines, eu já ouvi alguns nomes, você podia esclarecer isso? Não, a Wine Brands é uma sociedade de 50% capital meu e do Tibor e 50% de uma empresa chamada Global Wines, que é uma holding portuguesa que controla, entre outras coisas, a Donsul, mas não é a Donsul que é sócia da Wine Brands, não temos relação societária com a Donsul, nossa relação com a Global Wines, que é uma holding que controla empresas em Angola, uma distributora de vinhos em Portugal, controla a Vini Brasil, aqui no Brasil, controla a Donsul e tem uma participação acionária na Wine Brands, bacana, parabéns pelo portfólio que vocês em pouco tempo conquistaram e sucesso aí com essa juventude e essa empolgação. Muito obrigado. Eu reparei que vocês, os vinhos que eram de outras importadoras hoje estão com vocês, estão com margens mais baixas, estão com um preço um pouco mais agradável, pelo menos para o gosto do consumidor. Então, apesar da subida do euro, do dólar, apesar da subida da IPI, nós conseguimos baixar os preços para cada um dos nossos produtos, então acho que é um 10% mais baixo que os outros importadores, vamos vender os nossos produtos. Marcando. E isso porque, justamente porque temos uma parceria com os produtores que também ajudam com as condições e porque também achamos que o nosso interesse não é ganhar muita margem, nosso interesse é ter muito giro, que muita gente tome muito vinho e que o vinho gira mais e se consome mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.